Música Pelos perigosos campos Vê de um bom pastor o Adão Amoroso caminhando As ovelhas vai buscar Conheceis a grego Pada no cajado do pastor Ele trouxe ao céu e terra Nova verde resplendor Se lhe pede um mover E a roupa estou sem hesitar Deixa as outras bem seguras A perdida vai achar Conduzidas em seus braços Volta a casa o bom pastor E segura em novo Apresco em mistão E sem temor Música Música A Jesus pastor amado Vamos nós aqui Seguir Se por ele apacentado Sás confiante Vós ouvir No rebanho Conduzidos Confiarem Sem mudançar E teremos Sua graça Gozo Paz E proteção Música